E aí a gente teve dia 12 de maio, um dos maiores contenders a jogo do ano, que é o Zelda Tears of the Kingdom. Boa, não, esse é um grande jogo. Quem botou? Pô, pelo amor de Deus, né? Não, porque vocês botaram um grande jogo? Cara, tá com uma média de 96 no Metacritic. Injusto. Completamente abençoado. Ah, injusto. E é assim, cara, é que é aquele negócio. Fala que o God of the Ragnarok e o Red Dead 2 não ganharam o jogo do ano porque não mudaram completamente a fórmula, entende? E foi no ano que o God of the Ragnarok mudou e o Elden Ring nesse, né? Eu já ouvi isso aí. E fala que, ah, então talvez o Zelda também não ganhe. É, mas esse fator Nintendo aí também, né? Mas até o momento de tudo que eu joguei esse ano é disparado melhor. E eu acho. O Zelda. É o jogo mais refinado, né? Eu falei muito do Hogwarts Legacy, que não é tão polido. Não, o Zelda não tá bem polido, não. Então, mas próximo, perto do Hogwarts Legacy é muito mais polido, né? Sim. É um jogo mais cuidado. Mas assim, tem alguns defeitos que a gente nem falou no vídeo lá do Zelda porque a gente não tinha jogado mais do jogo, né? Eu joguei, cara, eu joguei 140 horas já do Zelda e ainda vou jogar mais, mas eu acho que agora já deu por um tempo. Mas você tá jogando no Nintendo vermelho mesmo. Não, no Switch mesmo agora. E eu achei que hoje a Nintendo ia anunciar a DSC. E eles anunciaram Amiibo do Zelda. Eles usaram o Nintendo Direct pra anunciar Amiibo. Um Amiibinho, não? Não. Como é que era o nome daquele videogame de papel lá? É, Nintendo Labo. O Labo. Você comprou essa parada? Por quê, cara? Porque é muito ridículo, né, mano? A Nintendo, ele pega o papelão, bota o selo deles, ó, aqui, ó, 200 doleta. E as pessoas compraram muito disso aí. Vendeu, vendeu, vendeu pra caramba. Vendeu, mas morreu, né? Vendeu e morreu porque ninguém... Tu comprou, Davo. O quê? O Nintendo Labo? E o Mario Kart? Lembra do Mario Kart? Que você compra dois cartezinhos, monta a pista e joga o Mario Kart. O papelão também? Não, é bonequinho. Bonequinho. E aí você joga no, sei lá, na sua sala de estar. Você faz a pista e joga Mario Kart na sua sala de estar. Ah, tá aí, hein? O Mario Kart Go? Como que é? Home Circuit? É, sei lá. O quê? É, certo. Mas realmente, em termos de... Zelda? Assim, tem um problema... Mas você não falou. O quê? Por que você não comprou videogame de papelão? O que é, cara? Ô, minha cara, né, cara? Ô, meu Deus. Porra. Então, o cara de quem comprou videogame de papelão não entendo, pô? Agora sim, agora pode ser. É... O Zelda, o Tears of the Kingdom, ele... Esse que é o negócio, cara. Tem jogo de videogame? Tem outra coisa. Esse jogo é outra coisa. Sabe qual é? É, ele consegue... E eu falei isso num vídeo que eu fiz, cara, porque é um negócio, assim, muito impressionante. Em termos de gameplay, o game design desse jogo é brilhante do nível que a gente não vê. Não vê. Tá ligado? Não tem jogo que faz o game design que nem esse jogo faz. Mas, de todos os aspectos, até ensinar as coisas pra ele, ele faz uma maneira... pra você. Faz uma maneira orgânica. A progressão, ela... ela é, assim... Conforme você vai entendendo mais esse mundo, você vai entendendo mais esse boneco, você vai aprendendo coisas que você consegue fazer com as habilidades que você tem. E todo o tempo que você passa ali, você vai desenvolvendo umas coisas que você vai aprendendo. É. O jogo, ele... Te coloca em situações em que você nem acredita que aquilo que você tá fazendo era possível, cara. Sim. É uma coisa... é doideira. Interessante. É doideira. E, assim, ele... ele... as habilidades que tem nesse jogo são mais legais do que as habilidades do Breath of the Wild. Muito mais. E a forma que você usa elas nos cenários e tal, os puzzles de cenário, são incríveis, cara. Os caras na internet, pegando e, sei lá, o cara pega um tronco, ele... sobe ele com a ultra-hand e desce, aí usa o rewind lá, que eu esqueci o nome agora, pra deixar ele lá... É, o recall. Pra deixar ele no ar e aí usa o negócio de atravessar, como chama o outro também, que você atravessa o... O ascend, pra subir nele. Você consegue usar as três habilidades pra fazer um negócio que ajuda a sua mobilidade e você comba elas, é muito especial mesmo. E é interessante que os caras não... eles nem... no marketing, né, em falar o que é o Zelda, eles nem usam isso como selling point, isso que eu vou falar agora. Mas eu acho que é muito grande. Tipo assim, o Zelda tem duas coisas que muitos jogos tentam e falam miseravelmente. Esse novo, que eu tô dizendo, né? Que é a questão de escolhas e a questão de você resolve essa situação do jeito que você quiser. E aí, muitos jogos falam isso, não, você vai poder invadir isso aí, fazer essa missão de várias maneiras, na verdade é uma ou outra maneira, né? Nunca é. No Zelda, esse é um dos poucos jogos que isso é real. Não é, obviamente. Toda coisa que você vai conseguir fazer vai ter um milhão de maneiras de fazer, mas muitas tem. E assim, é... Tipo, a Thaís também tava jogando, viu ela jogando. Cara, ela fez algumas shrines e alguns puzzles lá de cenário e tal, que... Ela fez de uma maneira completamente diferente do que eu fiz. Eu resolvi um puzzle aqui, de uma maneira que... Você fica pensando na sua cabeça. Pô, eu acho que eu tô fazendo de uma maneira que não é a certa. Não existe isso nesse Zelda. Não tem maneira certa de fazer, porque são realmente tantas possibilidades. E isso é possível com a física incrível que esse jogo tem. A física é muito boa. E a questão de exploração do mapa também. Você fica o tempo todo, e conforme o jogo vai evoluindo, você vai perguntando. Pô, será que eu consigo fazer aquilo ali? E dependendo da sua criatividade, você consegue. É muito impressionante isso. No final do jogo, você faz uma máquina de voar que você consegue tudo, né? Pois é. Porque aquele negócio de construir Max é incrível. E você falou um negócio pra mim em áudio, Dave. Que eu sempre pensei que esse jogo, ele tem um negócio de... Que ele usa essa liberdade na história de uma forma muito única. A forma que você vai pegando as lágrimas pra desvendar a história que aconteceu. E o que você tem que fazer, pra onde você tem que ir. É mais especial do que o Breath of the Wild. Que também tinha memórias, né? Muito mais especial. E a história é muito épica nesse jogo. Você tem momentos assim muito memoráveis que me marcaram muito. E no final do jogo, eu até arrepei todo. Porque o final, aquela cena final, a batalha final, é tudo muito foda. Eu acho que ele acerta muito isso. E a questão do jogo, da questão que eu falo de escolhas, é que esse jogo, ele é um real jogo de escolhas. Não é escolha se tem um diálogo, escolha A ou B. Não é isso. Até tem os diálogos que tem opção. E essas opções não importam porra nenhuma, sabe qual é? Só que como você pode decidir, mesmo, como você vai andar nesse mundo. E assim, a história, ela também acontece em momentos e pontos diferentes. Você pode fazer as missões em momentos diferentes. A sua percepção daquele mundo, ela é diferente de acordo com a escolha que você faz. De acordo com como você vai chegar pra começar. Como você vai chegar. Como você vai interagir ali. Como que no meio do seu caminho, você vai passar por lugares que vão te oferecer coisas. E você pode escolher, interagir com esses personagens e fazer o que eles estão fazendo ali. E aquilo te leva pra um outro caminho. E que você pode decidir, simplesmente, não quero não, vou fazer outra parada. Sabe? E você não pega... E eu acho que assim, a grande maioria das pessoas, quando zera um jogo, pega o jogo e zera. Né? Fazer mil horas que nem a gente fez aqui, não é a maioria. Então, esse jogo vai ser um jogo em que a grande maioria das pessoas vai jogar e todos vão ter uma experiência diferente. Isso é muito, muito único. Não é normal. Agora eu quero perguntar pra vocês dois. Mas eu quero total... Sinceridade. Não, eu quero... Sinceridade não só isso. Limpeza amâncio. Eu quero que vocês tirem os amâncios de cima de vocês. Mas eu não sou amâncio da Nintendo, cara. Não sou nitinho de bagulho da Nintendo. Existe a possibilidade do cara realmente achar uma merda nesse jogo? Claro, claro. Por quê? Cara, por quê? O que você acha que pode um cara novato chegar? E é assim, a pergunta é genuína mesmo, tá? Existe a chance do cara novato chegar, olhar pra esse jogo e falar, cara, isso aqui é uma merda. Eu já vi coisa melhor em outros jogos de mundo aberto, por exemplo. Sim, pode. Por quê? O que você acha que pode acontecer isso? Então, por exemplo, esse jogo não é... Esse jogo te dá uma cara de RPG e... Ah, contestações se o Zelda é um RPG ou não, eu ou não. Acho que ele criou um gênero novo, que é o de Ação Inventura na época, né? Criou um gênero de Ação Inventura e tal. Mas ele não... Primeiro, o negócio de quebrar a arma é um saco. Tem gente que parou de jogar esse jogo por causa disso, tá? Quebrar a arma. Quebrar a arma. Pega a arma, pica e quebra. Não, qualquer coisa quebra e não tem como consertar. Então isso é uma coisa que vai fazer... Eu já li muitas threads de gente, americanos e tal, gringos em geral, falando que isso aí... Assim, desencarnou. Então isso é uma questão. Existe o fato de que a progressão é muito única. Todas as aulas é. Porque você não tem nível, não tem level. Você vai meio que aprendendo as coisas, né? Você vai aprendendo as coisas. Isso é muito louco, né? E com as habilidades, não sei o quê. Então assim, a progressão é diferente. Então não tem farm nesse jogo. O cara que quiser fazer um farm, não sei o quê. E o jogo, esse eu acho que menos. Mas o Breath of the Wild tem um problema de ritmo, na minha opinião. Ele é muito lento. Muito. O Zelda Churves the King não é tão lento assim. Mas é claro que isso vem de alguém que jogou e gostou do Breath of the Wild, que é o meu caso. Se o cara... O cara vê o Zelda Churves the King, ele vai querer jogar o Breath of the Wild. O Breath of the Wild, a chance dele dropar é muito maior do que esse. Sim, vai muito maior. Entendeu? Se o cara jogou o primeiro e gostou, esse o segundo vai gostar, obviamente. Mas é isso também. E é muito apegada do Elden Ring também que tem isso. Que o povo comparou muito o Elden Ring com o Breath of the Wild, porque o jogo não te fala nada. Então assim, jogadores mais jovens que estão acostumados a esses jogos que te pegam na mão, eles vão odiar. A geração Shorts e Heels, então... Não vão, eles vão odiar. Porque o jogo, ele... Cara, ele te dá... Não é que não dá nenhuma indicação. Ele dá algumas indicações em mapa, sabe o quê? Ponto. Mas é muito pouco. Por exemplo, as missões que eles te dão... Ah, um ponto aqui no mapa. Você tem que ir lá. É... Você vai lá e esse ponto no mapa, ele não marca exatamente o lugar. Ele marca uma área. E você vai lá. E são poucos. Então você tem que prestar atenção no que os NPC falam. Tem que ter paciência. Assim, garotada hoje em dia não tem paciência. Então assim, vai ter... Tem todas essas questões que a Nintendo tá pouco se fodendo. Ela faz o jogo do jeito que ela quiser. É... Né? Mas é muito isso. Todo mundo tem que fazer o jogo do jeito que ela quiser. Tem que falar com todos os NPCs. É, tem que entender o que eles falam. E esse que é o negócio. Você tem que conversar com os NPCs e decidir. Porque eu fiz isso quando eu tava jogando. Tipo assim, tem os NPCs que me interessaram pouco. Então eu caguei pra eles e fui pra outros que me interessaram mais. E aí esse eu conversei. Eles me disseram as coisas e eu fui aprendendo com eles. Isso aí me lembrou uma coisa que tem no primeiro Zelda. É o seguinte, você chega no... Você estoura lá em um determinado local. É uma loja. E você fala com uma... Não sei se é uma bruxa. É uma velha que tem lá. E ela te fala a sequência que você tem que fazer pra chegar em uma dungeon que tem lá. E aí vem pra baixo, vira à direita, suba, vai à esquerda. Que tem inclusive no... O outro Zelda que é bonitinho, porque eu fiz esse... O Link's Awakening. Link's Awakening também. Tem uma parada muito parecida lá no último boss. Que você tem que entrar na parada certa pra poder chegar ali no final. E é basicamente isso. Você tem que conversar com o NPC e pagar pra ela. E aí ela vai te dar a coordenada pra isso no dia 86. Então eles mantém isso. É uma lógica desse. A sequência final, cara, eles não te dão moleza em momento nenhum. A sequência final, a missão final, que é gigantesca, é épica. É só os NPC te falando, ó. Eu vi que ia acontecer um sei o quê, não sei onde. Você vai lá e tenta descobrir, sabe? E de novo, essa última missão que é da história. E assim, missões de história tendem a ser mais lineares, né? É a última missão da história que você tem que achar uma armadura lá específica pra dar uma parada. Eu tava achando... Cara, eu tô fazendo a parada certa porque a única informação que eu tenho foi o que o NPC me disse. E assim, hoje em dia, em jogos modernos... Não quer dizer nada. É, é. É, tipo, foda-se o que o cara falou. Eu só cego lá, acerta. Mas nesse jogo eles pensam nisso, né? Eles tomam cuidado com cada coisinha. É bizarro. A chance de eu gostar é muito grande desse jogo. É muito grande. Mas aí, só pra deixar claro, a gente até conversou no final que aquele... A profundezas, eu acho que é muito mal aproveitado. Foi mal aproveitado. É chato de explorar lá, é chato de liberar tudo. Mas, em compensação, o nível médio lá, que é Hyrule normal, que eu achei que ia ser a parte mais repetitiva e tal, é totalmente novo. Ele é totalmente diferente do outro Zelda. Eles mudaram vários cenários, eles reaproveitaram o mesmo território, mas eles mudaram muita coisa e é tudo novo. E é muito... É uma sensação muito única de você revisitar os lugares que você já revisitou nos outros jogos, no outro jogo. E aí você vê as mudanças que teve. Eu acho que é um ponto muito positivo pro jogo. Isso, a parte das ilhas e a parte de Hyrule é muito boa. Mas a profundeira, eu acho que eles não conseguiram. Mas eles conseguem também, na história, fazer você explorar tudo. Sim. Não tem uma área desse jogo. Menos a profundeza. Não, você vai, pô. A parte final você tem que ir lá. Mas é pouco. É pouco. Mas você aprende as mecânicas, as dinâmicas daquela parte. Sim, sim. E é doido isso. Porque pra você zerar a história, dependendo do quanto você explorou, você tá mais bem preparado do que você aprendeu. Não é nem do que você pegou, sabe? Isso é doideira. Quase nenhum jogo faz isso, cara. É muito difícil isso, tudo que aconteceu no Zelda também. E eu vejo que tem um ponto muito importante que a gente tem que mencionar aqui, principalmente pra nós brasileiros. O jogo está totalmente em inglês. E se você não entende inglês, esse jogo vai ser horroroso pra você. Então eu não recomendo que você não compre. Porque se você não entende inglês, você vai ter uma experiência pífia, eu acho. Pífia. Sabe onde eles podem jogar? Na Nintendo mesmo, né? Na Nintendo mesmo. Dizem que tem dublado já. Tem dublado. O novo não tem. O novo ainda não. Mas o dublado não. Mas o legendado tem. O legendado tem. 4K. Uma loucura. O Vinícius Bernardino, no 1090, falou que recebeu um vídeo que o cara monta um meca no Tiro 25. Cara, eu vi um vídeo que o cara fez. Tá ligado o boss do gelo? O cara criou o boss do gelo de bagulho assim. E a movimentação dele é igual. Ele consegue fazer, porque a física do jogo é insana. Eu vi um, o Coelho repostou. Que o cara fez uma máquina que ela... Porque assim, Croce. Pra as coisas funcionarem, precisa de energia. Tipo, energia elétrica. Como se fosse... Não é elétrica, mas é energia lá. Eu acho que eu sei qual. E o cara fez uma máquina em que... Funciona com vento. Então, ele recupera energia. Ninguém nem sabia que era possível fazer isso dentro do jogo, mas tava lá já. E alguém agora descobriu... Mas a energia é eólica. É eólica. Ele conseguiu fazer com energia eólica. É... O troço tem energia infinita. Maneiro. Tá de doido. E você viu o outro que... É... Dependendo do ângulo que você bota aqueles cristais e o... O... O laser reflete nele. Ele reflete com um ângulo específico que tá... Então... E aí ele faz um som específico também. É. Então você consegue fazer música no jogo com esses lasers. É bizarro. Pois é. Algumas coisas que dá pra criar. E é... E assim... Né... Fora todo o resto e tal... Eu ainda achei que realmente... O combate e tal... Poderia ter mudanças consideráveis pro Breath of the Dead. Poderia. É muito parecido. Então, né... Mas eu acho ainda assim... Que é um jogo muito, muito, muito acima de qualquer coisa que você normalmente joga.